Fala aí galera, é isso que vem pedindo mais um vídeo aqui para o nosso canal e a gente traz uma corredinha aqui de Fag em parkour 1, então se você gosta de teatro, deixe seu like, e também compartilhe aí nas outras redes sociais para ajudar o Vinícius, bora lá escolher aqui o Fag com qual, qual, com o azul lá, e aí, postar 10 nuk que a gente manda entrar, se vocês não viram o último vídeo foi o trailer da nova DLC, deixei aí ó, vou deixar aí na descrição para vocês verem, é muito top, sai 7 de junho, né 7 de junho, bora lá, começar a corredinha de Fag, bora, ô logo, não peguei o nuk, uns 3 parça aqui, ele já caiu, aquele de boa, vai filhão, vai, é, boa, a gente tem que pegar mais velocidade, ô, viado, bora lá, bora lá, deixa eu pegar mais velho, dá uma espinhadinha, ah, mano, agora eu ia conseguir, mano, que viado, aí vai, vai, aí foi, tem que ter que ir, enfim, moleque, bora, muita calma, vai, 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 de nada, meu Deus, ô logo, deixa eu só ativar aqui, ai, eu quase eu caí, ui, vai, muita calma, muita calma, muita calma, essa curvinha aqui, não vou gostar, cuidado, aí vai, porra, não, calma, calma, a gente tá aqui de boa, isso que é lá embaixo é isso tudo de novo, ô logo, a minha moto não quer subir, isso nem é uma moto, né, mas vai, continua, tiozão, não, o que, como é que eu ganhei, ô, louco, mano, tristeza, vai, 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 pô, essa moto é muito porra, mano, aí, até que enfim, o que que tem que fazer aqui, vai, aí, ô, louco, que massa, não, como é que eu, what, pô, ô, a corrida, isso parece legal, mas como é que eu caí, mano, é impossível de cair, vai, vai, continua, tem que empinar mais, é isso? Pensa numa moto, lixo, vai, 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 aqui não pode cair, aí, eu até fiquei em cima, Luigi, vc, 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 vc. bê, Vai, aí... Aí passou pra ser o de primo É pra quê? Vai, multidrop, multidrop Coelho até agora também tá bom Eu não sei pra onde tem de ir Mas é não Não vou ser o que é isso aqui Curvinha aqui agora é... Ser malandrão pra fazer Aí... Oh, quase que... Vai, vai Ah, esses pneus é um bicho Ui, quase veio O negócio tá de boa Mas se vocês estão gostando do vídeo deixe seu like Se você é novo no canal se inscreve pra ajudar O companheiro também compartilha aí pro amigo seu Que sabe que ele gosta de GTA Que é nóis Olha Vai Põe quase, quase Boa Tem sete minutos dessa corrida É nóis Vai Quase NÃO Aí Olha o checkpoint ali Speed Técnico Pra onde que tem gente Pra quê? Vai o tronco Vai, vai, vai Aí E agora, mano? Eu já visei alguma, mas... Aí Acho que é... Aí, ó Não Errou Ó, eu tô fazendo certinho a corrida, mano Bora, bora, bora Bora lá, pulou Vai Ai Filhão Aqui eu gostaria mais dessa habilidade Não tô vendo nada Não sei onde que eu tô Onde que eu tô Ai Agora tá de boa Tá de boa Tá de boa Vai passar, vai passar, vai passar Vai passar, vai passar Ah Passei Agora esse tronco aqui Porque esse aqui é muito lindo Continuando Vai Outro, outro, outro slide Um slide aqui bem Vou Achei isso bem melhor Esse slide Eu tô todo Eu tô todo Eu tô todo Vou botar outro aí Vai, vai, vai Vai Passei O outro Onde que eu atendi Ali é rápido, ó A gente tá na primeira colocação Ah Eu deixei o point Point Aqui Vai Vamos subir aqui Boa, boa Aí Isso aqui Boa, moleque Tem outro que deixar pra pegar pra mineira Não Esse tá massa aqui Pronto O carinha saiu Tem um rage kit ali Ó Babá, Camilo Babá Eu nunca atendi Eu acho que é aqui agora Salvar Pronto Tem um rage ali maroto quase É O louco Mano Preciso de Velocidade Caminho errado é Normal Estou querendo pegar o velocidinho aqui mano Essa moto é muito rápida Não Ui Ó louco Como é que eu passei? Aqui Aqui a gente entra maroto Aqui a gente entra maroto Até vou por cima que eu sou malandrão Tio Uma corrida épica aqui mano Até faço um Eu não esqueci o nome disso Eu não esqueci o nome disso Não vou morrer Ou louco Sou muito lindo Tio Por isso Me tag aqui ó Por essa me tag que você tem que deixar o seu like agora no vídeo aí Que é nóis Se vocês gostaram do vídeo Escreve nos comentários E Alguma coisa que tem melhorar também escreve nos comentários Vai ajudar muito Vai 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 direitinho Quero deixar que pode Vou avar aqui no quilô Vamos Vamos Vamo 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 Se vocês quiserem jogarem nessa corrida Eu vou deixar aí O link dela na Se eu achar aí na Rockstar O link dela pra vocês baixarem e jogar aí Com nós Aquarém nem tá do lado Masкам Desistindo A vida Então Mais alguma coisa Me siga lá no Twitter E também curta A profile do canal No facebook Tá aí tudo na descrição Lá eu posto um monte de coisa pro canalho vídeo Meditando Um vídeo Não Umvinhinho Curta Se a gente tá em segundos, se a gente tá no vídeo Num bicho piruleta Mais alguma coisa Eu acho que não Acho que isso foi tudo, não é? Sim, acho que sim Acho que isso foi tudo Acho que a primeira é nóis Mais alguma coisa? Vamos dar um like Acho que não, acho que foi tudo Então galera Eu acho que foi tudo Ah, mas Uma conta ocupada pra dia 7 de junho Vai ser aquela dela Deve ser muito caro, mano Por isso, aí na descrição O Hugo Mods, a fanpage dela A página dele do facebook tá aí Na descrição, você vai lá, fala com ele 10 euros, eu acho que é 40 reais A última vez que eu vi Então galera, falou Que é nóis